Chegou o grande dia! Teremos grito de é campeão! Qual o seu palpite pra hoje? Já já te conto! Opa, vamos nessa! Tá tudo pronto pra mais um grande jogo assim esperamos no campo e na cabine! Eu sou o Gustavo Villani, tenho aqui comigo na cabine o grande amigo e comentarista Caio Ribeiro! É hoje! Decisão com todas as letras! A partida de ida ficou pra trás! Hoje sai o grito de é campeão! Comigo, Gustavo Villani na cabine está o comentarista Caio Ribeiro! Vamos nessa! É Clube Atlético Mineiro contra o Botafogo! A gente pode encarar esse jogo como um segundo tempo de uma final de 180 minutos! A primeira partida já foi e agora os dois times vêm pra esse segundo jogo entendendo que cada um precisa pra conseguir o objetivo final! Que é o quê? A taça de campeão! A torcida tá cobrando o árbitro Villani! A decisão de não dar o pênalti não agradou a ninguém! E é pênalti! Arbitragem marca! Vai sair... Não, não! Não vai sair o cartão, não! A arbitragem acertou no pênalti, Villani! Mas eu concordo que acabou faltando o cartão aí! Juizão! Gol! Bateu bem! Bola na casinha! Arriscar um canto tem esse risco. Não teve nenhuma chance de defender. A bola foi do outro lado. A bola foi do outro lado. Eu confirmo o placar um a zero. Gregorio. A bola foi do outro lado. Almada. Gol balimpo pra acabar com a festa. Bernardo. Bem, escapa da marcação. Hulk. Gol! Foi muito inteligente pra conseguir finalizar, mesmo com a marcação em cima. Belo gol! Mais um gol na conta. E o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. Pra recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. Carrega, vai jogando no sofrimento, na raça. Tá machucado. Gregorio. Foi limpo na bola. Bolão, dá pra chegar. Protege, tem pressão. Atenção, olha o gol. Gol! Leada! São três de vantagem. Que dia! Chamou uma responsabilidade e deixou a marcação vendida. Que gol! E tem que arriscar mesmo. Ele foi muito feliz no lance. Vai pra cima desse campeão! Tá aí o treinador e agora bateu o desespero. O time tá perdendo o feio. A marcação tá errando demais. Vai pra cima desse campeão! Tá ficando feio! 3 a zero! Dá pra ver o que ele sentiu. Tá complicado de conduzir a bola. Ela tá na tela pra você. Alex Telles recebe. Poubada providencial dentro da grande área. Foi ousado. Olha a chance. Pode sair rápido no contra-ataque. Falta bem marcada. Cabe cartão, seu juiz. Arbitragem, só passa um sabão. Não dá cartão. O recado tá dado. Puxão de orelha. Atento. Atento. Arrepia o cruzamento. Passa errado, deu de presente. Faz milagre o goleiro. Chega bem, acaba com o ataque. Arrepia o cruzamento que era perigoso. Ele desce para o ataque na moral. Arana. Recebe verdade. Boa presença no campo de defesa. Hulk. Eu ouço a galera pedindo para bater. Defende, tem sobra. Recebe Hulk. Arrisca que dá. Desarma bem, sem falta na área. Almada. Almada. Cruz, Amanda, bola para trás. Bote preciso para botar ordem na casa. Afasta o perigo. Está aí. Apito final da primeira etapa. Intervalo de jogo. Daqui a pouquinho tem mais bola rolando. do segundo. Autoriza o árbitro. A bola rola. Começa o segundo tempo. Vamos para os 45 minutos finais. Bateu. Vai fazer. Espetacular. Pega o goleiro. Sobe a placa. Teremos mudança. Tiro de canto para o Galo bater. Tiro de canto para o Galo bater. Tiro de canto para o Galo bater. Bom passe, espetacular a defesa. A defesa recupera a posse de bola. Alex Delis recebe. Protege bem a bola. Alex Delis. Bola tomada dentro da área. Vai descendo, vem o contra-ataque. E não deu em nada o contra-ataque, perderam. Desarma, mata o ataque. Se levantar a cabeça tem opção. Retoma a defesa. O ataque vinha com perigo. Hulk. Campo aberto pela frente. Gol! Um, dois, três, quatro. Isso sim é uma goleada. Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. E que finalização, Vilani. Ele soltou a perna da entrada da área e foi muito feliz no lance. E o placar só aumenta. Que isso? Tá 4 a 0. A arbitragem prefere dar a vantagem. Ele viu a falta. Vem descendo em direção ao gol. Manda a bola pra trás. Porta fechada. Carimba. Gol! Vale a pena a gente ver esse replay. Foi um bom cruzamento pra trás. Aí ficou fácil. Ele ficou de frente pro crime e não desperdiçou. 4 a 1 no placar da bola. A bola volta a bola. Boa bola. Atenção pra fazer. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Bola enfiada pra correr. Na hora certa. Corta o passe na área. O que? É pra fazer. Gol! É chocolate que fala. É isso. Que sapeca. E aí, ah, já são 4 gols de vantagem. A marcação bobiou. E o time armou um contra-ataque muito rápido. E claro que foi uma finalização consciente. Mas eu acho que dava pra pegar. Aquele canto tinha que estar fechado. Tá aí o treinador e agora bateu o desespero. O time tá perdendo feio. A marcação tá errando demais. Posse de bola retomada. Ótimo a bola enfiada. Gol! Dele, 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 dele. Hat-trick na conta dele. Ele tá impossível. Aula na troca de passes. Um gol legítimo de videogame. Domina a toca. Não tá mais comigo. E sem afobação. A bola foi de pé em pé. Só esperando a brecha pra mandar pro gol. Os gols continuam saindo. Tá 6 a 1. É isso mesmo. Grande desarme pra acabar com o ataque. Se precisar, tem opção. Atenção, mandou pra trás. Toma a bola dentro da área. Sobra campo pra jogar. Dá pra puxar o contra-ataque. E o juiz apita. Acabou! É campeão! A festa toma conta do gramado. E não podia ser diferente, Vilani. Olha lá, todo mundo se abraçando, pulando. Mal acreditando que a taça desse torneio internacional agora é deles. Esse é sempre um momento mágico pra qualquer atleta. Parabéns também aos vice-campeões que valorizaram demais a competição. Bela campanha. Não foi dessa vez. Olha que legal, o palco já tá amondado. A rapaziada ali, ó, saltitante esperando pelos últimos jogadores que estão chegando pra comemorar a competição internacional. Um momento de compraternização pra que eles coloquem pra fora toda a angústia e ansiedade de um caminho longo que termina da melhor maneira possível. O capitão já tá. Já está do lado dela. A taça pra subir, quero ver, quero ver. É pra gritar. É campeão internacional. Linda festa. Com a chuva de papel picado. Certamente logo mais essa taça passa de mão em mão. Festa na arquibancada. Nessa sinergia, nessa energia trocada entre jogadores e torcedores. Parabéns, é campeão. É campeão. Agora eu quero ver aquele sorrisão rasgado. Abacaxi, diga um X, é a foto oficial da Copa. Essa aí vai virar retrato, vai pra parede, Vilani. Essa é pra não esquecer nunca mais.